Os aleluia Jesus, mais uma vez eu estou aqui feliz da vida, gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com os amados, gostaria de dizer que eu estou muito feliz, são 12 inscritos no canal, tenho certeza absoluta que vai crescer muito esse canal ainda, porque é um canal da palavra de Deus. E ainda assim que não venha crescer, glórias a Jesus, glórias a Deus, que toda honra seja dada a Ele. Eu fico feliz, se eu ver uma pessoa convertida, uma pessoa que deixou a palavra de Deus entrar no coração dela, para mim já é uma satisfação enorme, para mim já é um privilégio, para mim é uma dádiva de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é, por eu não ter tempo de estar fazendo a obra, porque eu trabalho à noite, trabalho durante a noite toda, então durante o dia eu durmo, mas assim, da forma como eu posso ajudar, da forma como eu posso evangelizar, que Deus me usa, nas minhas oportunidades também, que eu vejo alguém, eu falo ali de Jesus para aquela pessoa, mas se esse canal conseguir resgatar uma alma para Jesus, para mim, porque Jesus está preocupado com as pessoas, a Bíblia diz que se tiver 100 ovelhas, se perder uma, Jesus vai atrás daquela que está perdida, como filho pródigo, o pai não ficou feliz quando ele foi embora, não ficou, tanto é que quando ele volta, o pai fez uma festa, o pai fez uma festa, uma grande festa para ele, assim é Deus, Deus ele fica muito feliz, ainda que seja uma alma resgatada, Jesus ele pregou para uma mulher, somente uma mulher, Jesus que pregava para as multidões, agora prega para uma mulher só, que foi a mulher samaritana, e aquela mulher se converte ali, aceita Jesus Cristo, com certeza, ela, a partir daquele momento, ela conheceu Cristo, o Filho de Deus, ela conheceu ali, aquele que podia dar vida para ela de verdade, a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, fica em Atos capítulo 16, verso 13 e 14, irmãos, para não delongar muito, Diz assim, ó, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, então Paulo, e aqueles que com ele ali estavam, procuravam um lugar de oração, e acharam um lugar ali fora da cidade, e ali chegaram algumas mulheres, então Paulo começou a pregar o Evangelho, e essa mulher que se chamava Lídia, da cidade de Tiatira, ela era temente a Deus, mas talvez não da maneira como deveria ser, talvez ela conhecesse o Deus de Israel, mas ainda não conhecesse o Senhor Jesus Cristo, e o seu Evangelho, então, a palavra diz que ela escutava ali o que Paulo falava, e o Senhor lhe abriu o coração, o que é abrir o coração? É abrir o entendimento, abrir a mente, os pensamentos, para aquilo que Paulo estava falando, ela atendeu, ela se inclinou, inclinou o coração, tem muitas pessoas amadas que não se convertem, porque estão com seus corações endurecidos, Deus até quer abrir o coração dessa pessoa, abrir o entendimento dela, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que não escuta, aquilo que é pregado, aquilo que é falado a respeito do reino de Deus, então a Bíblia diz, no 15, A Bíblia não diz que essa mulher fez curso para se batizar, não, ela inclinou ali, ela abriu o seu coração para as palavras que Paulo estava dizendo, com certeza relacionado, relacionado ali ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, ela abriu o coração dela, aceitou aquilo que Paulo falou, e ela se batizou, ela e toda a sua casa, olha aqui, está aqui, Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, Então quer dizer, é necessário, é necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, você ainda que não é convertido, você ainda que não é convertida, você tem que se inclinar, deixar a dura serviço de lado, a dura serviço é aquela pessoa que não se curva, é aquela pessoa que muitas das vezes, eu não estou te julgando, mas é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que acha que o trabalho dela é sustentado por ela mesmo, quando na verdade a Bíblia diz que é Deus quem nos dá o fôlego de vida, que até para nós trabalharmos, para conquistarmos as nossas coisas, nós dependemos de Deus, então muitas das vezes a pessoa bate no peito, ah, eu conquisto porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso e tal, mas se a gente for ver vários políticos que até esses dias atrás mesmo, empresários também de grandes empresas, estavam esbanjando sorrisos aos ares, e agora estão presos, por quê? Porque foram pessoas que confiaram em si mesmas, não são pessoas que confiaram em Deus, não são pessoas que colocaram Deus acima de tudo, porque pessoas que se acham espertas demais, pessoas que se acham expert, estão na cadeia, e agora, o que vale o seu dinheiro? O que vale as suas conquistas? Sem a presença de Deus, não vale absolutamente nada, são pessoas que são arrogantes, prepotentes, são pessoas que não querem saber de Jesus, são pessoas que pensam que a Bíblia é uma historinha de conto de fadas, pensam que Deus não existe de fato, quando na verdade Ele existe, todas as provas estão aí, o mundo já é uma prova que Deus existe, ainda se não existisse a Bíblia, ainda assim eu falaria para você que existe um Criador, então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, abra seu coração para Ele, abra o seu entendimento, e fala, Senhor, por que eu estou dessa forma? Por que eu não consigo entender a Tua Palavra? Abre o meu entendimento, abre o meu entendimento, abre o meu coração para entendê-lo, para compreendê-lo, apesar que você nunca irá compreender Deus na sua dimensão total, mas Ele vai abrir o seu coração para você identificar, Ele vai revelar para você quem que é Jesus, porque Ele revelou para Pedro, Jesus certa vez, Ele queria saber, Ele disse para os discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos disseram, ah, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas, aí Jesus vira e diz o seguinte, e para vocês, quem eu sou? Pedro imediatamente, Ele disse, para mim, para mim o Senhor é o Cristo, quer dizer, o Messias, o Filho de Deus, então Deus também Ele vai te dar essa revelação, assim como Ele deu para a Lídia, e ela se converteu, e toda a casa dela se batizou, eu deixo essa palavra, da parte de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um like, compartilhe, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, você também, quando compartilha um vídeo, você está evangelizando, amém, eu não estou aqui no Youtube, não estou aqui nesse canal, para tirar dinheiro de você, não, eu sou um evangelista, eu evangelizo a palavra de Deus, para toda criatura, amém, eu deixo essa palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus.